Amarrando a moto Olha lá, agora vai todo mundo puxar Olha, olha Olha isso, cara Deu ruim de novo Pois é, galera Sábado de BRMX Começou o campeonato brasileiro De motocross de maneira oficial E os motores estão roncando Mas igual vocês estão vendo aí Nas imagens Galera, os pilotos Estão sofrendo Um bocado, turma A pista Completamente difícil Uma pista muito pesada Mesmo, realmente Não tá fácil, né galera Realmente o bicho Pegou agora mais cedo Durante os treinos livres cronometados As categorias MX2, MX1 MX5, a nacional MX1 e MXF Também as 50 cilindradas MX4, MX2 Júnior e MX3 Treinaram forte A gente vai trazer a partir de agora Alguns resultados pra vocês Desses treinos livres Vamos ver quem foram os melhores pilotos Vamos trazer todas essas informações Está no ar Mais um plantão Aqui na tela do Velocross Vamos falar de BRMX E mostrar pra vocês Um pouquinho dos treinos A dificuldade foi grande Mas os pilotos Toparam o desafio Pois é meus amigos Essa imagem da moto Sendo guinchada Acho que esse é o termo correto Resume bem Como estava a pista Agora há pouco Durante os treinos livres Cronometrados No campeonato brasileiro De motocross Bom Ainda hoje Lembro vocês que Ainda hoje Vamos ter as primeiras provas Do dia A abertura oficial Do campeonato acontecendo hoje Ainda hoje A partir das 15 horas E 10 minutos Tem as provas Oficiais Da categoria MX Sim 15 minutos E mais duas voltas As 15 horas E 40 minutos Tem a prova Da nacional 15 minutos E mais duas voltas As 16 e 10 Tem a prova Da 50 cilindradas 15 minutos E mais duas voltas As 18 e 40 Tem a prova Da MX2 Junior 20 minutos E mais duas voltas E as 17 e 10 Tem a corrida Da categoria 65 cilindradas 15 minutos E mais duas voltas Tudo isso ainda hoje Então vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Baterias ainda Saindo hoje E agora Vamos então Ver mais algumas imagens Aí galera Olha só a situação Da pista Os treinos Foram muito pesadas A gente tá vendo aí As imagens da MX1 MX2 Nem sei te falar Que imagens são essas aí Porque Aqui pra mim Parece muito pequenininho Mas pra vocês Tá parecendo melhor Principalmente vocês Que assistem na tela grande Né galera Então Mas tá top né galera Pelo menos A chuva deu uma trégua E a previsão Pra hoje mudou bastante Não é tanta chuva Então Realmente Acho que a dificuldade Vai ser apenas nos treinos Vamos torcer Pra que fique assim Bora ver então O resultado Então ali Oficial Dos treinos Da MX1 Quem foi o mais rápido Rafa? Bora aí na tela Pra vocês aí Bom O mais rápido Da classe MX1 Meus amigos Foi ninguém mais Ninguém menos Que o piloto Fábio Santos O piloto da Yamaha Monster Energy Grupo Geração E Piloto brabo Vamos lá então Classificação completa Pra vocês Na tela aí O resultado Do treino livre Cronometrado Da MX1 Foram 35 minutos De treino Aconteceu por volta Das 9 horas Vamos lá então Primeiro colocado Númeral 38 Fábio Santos Em segundo Lucas Dunck Númeral 34 Em terceiro Númeral 60 Geto Salazar Em quarto Númeral 992 O Jean Ramos Olha aí Se dedicando aí Bastante em treino A gente vem acompanhando Os bastidores do Jean Ramos E aí ó Resultado veio Em quinto O Númeral 30 Hector Assunção Em sexto Númeral 10 O Gabi Andrigo Em sétimo O Gustavo Pessoa Em oitavo O Hamler Alves Em nono O Dudu Lima Em décimo O Pepe Bueno Em décimo Primeiro O Léo Casarote Em décimo Segundo O Léo Souza Em décimo Terceiro O Paulo Alberto Em décimo Quarto O Caio Lopes Em décimo Quinto O Pedro Godoy Em décimo Sexto O Cassiano O Cássio Anacleito Acho que é isso Anacleito Vou botar meu óculos aqui Que eu consigo enxergar melhor Vamos lá Agora sim Em décimo Sétimo O Antônio Mussolini Em décimo Oitavo O PV Cunha Em décimo Nono O Vinícius Abreu Em vigésimo Gabrielzinho Santos Em vigésimo Primeiro O Rodrigo Guima É isso Em vigésimo Segundo O Lipe Aguiar Em vigésimo Terceiro O Thiago Henrique Em vigésimo Quarto O Vanderlei Júnior Em vigésimo E o vigésimo Quinto Foi o Diguinho Neves E o vigésimo Sexto Foi o Xande Siqueira Em vigésimo Sétimo Fred Spagnol Aí tem Foi em vigésimo Oitavo O Newton Júnior Em vigésimo Nono O Wagner Guilgão Em trigésimo Colocado Na classificação Alexandre Galdino Trigésimo Primeiro O Mano Ribeiro Trigésimo Segundo O Hector Ramalho É isso E em trigésimo Trinta O João Victor Santos Galera Tá aí então Resultado Pra vocês Da bateria Da MX1 Né Trigésimo Trinta Olha Certinho Parabéns Português Correto Correto Aqui você só encontra No Velocross Brincadeza A parte Galera Mas é Bom Vocês viram que tem um número Muito grande Eu não sei se a informação Que eu tenho aqui Se ela condiz Com a realidade Talvez não Talvez sim Parece que sim Mas Na categoria nacional 200 motos Escritas Será que é isso mesmo Produção Ou não Meu Deus do céu Bom Quero agradecer As imagens Que vocês estão vendo Aqui no decorrer Dessa nossa Cobertura aqui Foram feitas Pelo nosso repórter Piloto O Danilo Lemos E também Pelo meu amigo O Franzoli Salve turma Obrigado aí Pela força E é isso galera Pra quem você tá torcendo Coloca aqui embaixo Nos comentários Turma Que eu tô ansioso Pra saber também Pra quem Vocês estão torcendo Vamos ver também Então agora O resultado Então Dos treinos Livres Da classe MX2 Meu Você vai ver como é que foi Treinos livres Também em cronometrado Bora lá então Na primeira posição Ficou com o piloto 102 O Mielke Em segundo Vou botar Até meu óculos Ficou com o Rênica Em terceiro O Bernardo Tibúcio Em quarto O Thomas Maino Em quinto O Marcelo Leodorico Em sexto O Javier Sétimo Felipe Em oitavo Bidu Em nono O Otávio Pedro Em décimo O Vitor Barbosa Em décimo Primeiro O Peterson Filho O décimo Segundo Bresolim Décimo Terceiro O Tales Villarte Décimo Quarto O José Arantes Em décimo Quinto O Ratinho Décimo Sexto O Gabriel Bilhar Décimo Sétimo O Creminho É isso Em décimo Oitavo Gabriel Calisto Em décimo Nono O Gregório Mota Em vigésimo Nórcia É isso Nórcia Em vigésimo Primeiro Neto Segundo Nicolas Em vigésimo Terceiro Dudu Olha o Dudu Volpato Nosso parceirão Aqui Em vigésimo Quarto O Ângelo Vigésimo Quinto O Cauã Formentini Em vigésimo Sexto O Arthur Ranzini Em vigésimo Sétimo O Mas 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 Chiu É isso Em vigésimo Oitavo O Gabriel Em vigésimo Nono O Juninho E Na Em trigésimo Aí O Wagner Trigésimo Primeiro O Caio Trigésimo Segundo Pimentel Trigésimo Terceiro O Ian Terceiro Essa etapa De abertura Do Campeonato Brasileiro De Motocross E olha A expectativa Não só a expectativa Mas Todas as informações Que o pessoal Previ Todas as previsões Ali De uma Abertura Incrível Inesquecível Apesar 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 Da pista Muito Pesada Que Dá Um Mais Ali De Dificuldade Não Vamos ser bem Sinceros Muito Mais Dificuldade E Também Desafio Para os pilotos E Mesmo Assim Parabenizar Todos Que toparam Realmente A organização Está de Parabéns Elogios Pela Estrutura Do Evento Elogios Também Pela Pista Incrível Infelizmente A pista Está Bem Molhada Muita Lama Muito Barro Moto Grudada Durante O treino Foi O que Mais Se Viu Tem Áudios Tem Áudios Deixa eu Ver se Eu acho Que foi Compartilhado Pelo Meu Amigo Da Página Portal Aventura Olha Aqui Bora O Áudio E O Brasileiro De Motocross Trazendo Novas Atividades Econômicas Da Sorocaba Agora Tem A Plantação De Yamaha Antes Era só Mecânico Agora Vai Ser Também Um Ramo De Agricultura Ali Plantar Basiamar Aí Diz Que Logo Logo Já Está Nascendo As PW E Até Junho Que É Hora Da Colheita Tem As 450 Saindo Para Forra Tudo Igual Todos Ano A Mesma Merda Ai Eu Adoro Esse Cara Esse Áudio Eu sou teu Fã Meu amigo Bom Turma Então Tá Aí As Informações Por X3 Coloca Embaixo Nos Comentários Para quem Você Está Forcendo E Quais Informações Você Quer Saber Quais Resultados Vocês Querem Saber Do Campeonato Brasileiro E Olha As Transmissões Ao Vivo Começam Lá Por Volta Das 16 Horas Talvez Um Pouco Antes E As Transmissões São Todas Lá No Canal Da Sport TV Beleza Tamo Junto Galera Valeu Até Daqui Pouquinho Com Mais Um Se Contamos No Próximo Vídeo Coloca Se Comentário